Fala galera, tudo bem? Maxine Games, recebendo com vocês o nosso primeiro gameplay de No Man Sky que é um game muito aguardado e quem acompanha aqui no canal sabe que eu tava super ansioso e por sinal torta maluco também pra querer jogar esse game e fazer aqui pro canal, esse vai ser o nosso primeiro vídeo de No Man Sky então, mas antes eu quero mostrar esse game que tá aqui no iPad pra vocês, que é o Puzzle Flow, o Puzzle Flow é um game muito bom e simples pro final, é um game de quebra-cabeça, mas ele foi criado por animadores da DreamWorks, ele em si é muito bonito, a gente tem vários quebra-cabeças diferentes e a gente pode jogar um multiplayer bem legal, o single player é básico, quanto mais rápido eu montar o quebra-cabeça mais estrelas eu ganho, eu vou mostrar aqui daqui a pouco pra vocês, mas ele tem um multiplayer muito show também que eu não vou conseguir mostrar pra vocês agora, mas vocês vão ver um trailer no final E se você tem vários jogadores locais, você pode jogar até com 4 pessoas, que o Thor não quer parar de receber cafuné, mas enfim, você pode jogar com 4 pessoas locais, basta ter vários iPads e conectar, ele conecta pela nuvem, super fácil, você liga ali o multiplayer, ele já conectou, e você entra em uma batalha Cada um vai montar um quebra-cabeça e você tem que usar itens pra impedir que o seu adversário consiga montar o quebra-cabeça antes de você, você joga até meteoro na tela deles, e como eu disse, vocês vão ver isso daqui a pouco no trailer do game Vamos lá então, mostrando o single player pra vocês, dando start a new game aqui E como eu disse, a gente tem vários quebra-cabeças, a gente tem a série das fadas, a série mágica, a série happy, novas coleções e temos uma série premium aqui também, que são os tabuleiros pagos que você tem que comprar Vamos entrando na série mágica, Clear Skies, ou Pleasant Straws, Warming Wilds, tem muitos mesmo, Clear Skies então, vamos clicar no Castle in the Sky, é um quebra-cabeça em pé, né Vou colocar com 22 peças aqui, pra mostrar peças grandes pra vocês, é mais fácil de vocês verem, tá aí, eu pego a peça com o dedo, eu posso mexer até duas ao mesmo tempo, se eu sou mais hardcore e consigo mexer duas ao mesmo tempo Virando aqui, eu posso pegar o botão aqui pra virar também, e basta colocar aqui em cima que ela já encaixa com bastante facilidade Vamos ver o outro pedaço do céu Ah, cadê? O céu foi lá pra baixo, será? Aqui Essa daqui, as peças estão em cima Aí, e como eu disse, chegando perto, ele já encaixa Se você for um montador de quebra-cabeças hardcore total, você escolhe esse mesmo, que tava fácil, coloca aí suas mil peças Fica muito pequeno, né, com muitas peças, né, provavelmente os de lado dá pra você colocar mil aí, é loucura Abrindo aqui o multiplayer pra vocês verem, que eu falei que ele junta com vários jogadores Puzzle Battle, escolho qualquer um, ok? 25 peças E aí, temos quatro pessoas Quem tiver perto de mim, eu posso convidar até pelo Facebook, se eu quiser Pra jogar comigo E inicia a nossa batalha do quebra-cabeça Mas enfim, esse é o Puzzle Fall, um game criado pelos animadores da DreamWorks Muito show mesmo O link tá aí na descrição, você pode baixar pro seu iPhone ou pro seu iPad Ele tá disponível na Apple Store pra vocês Gratuitamente, como eu disse, o link tá aí na descrição E agora vocês vão ver o trailer no multiplayer E depois a gente vai pro nosso gameplay de No Man's Sky E aí E aí E aí E aí E aí E aí galera vamos lá no Manscai no canal finalmente um game que a gente tava aguardando muito e por sinal não era só eu que tava aguardando né o hype desse jogo foi muito alto mesmo tinha muita gente aguardando até o Thor tava aguardando esse jogo né ele tá aqui do lado vendo e a gente vai explorar esse enorme mundo né que não é um mundo né um universo enorme e tem nave chegando aqui também eu vou sair da pista aqui de pouso que se não você atropelado a gente tá em uma estação espacial tá aqui a nossa nave e essa daqui é do DLC para quem comprou o game na edição de acesso antecipado é a Eknos KS-64 e ultimamente eu só tô jogando o jogo que tem nome bonito né o Deus Ex tinha uns nome muito bizarro agora o nome Sky tem uns nome pior ainda chegou três naves aqui por enquanto a gente não tem dinheiro para comprar nenhuma delas mas dá para vocês verem as outras várias naves que tem essa daqui a gerente rovente é o nome melhor que a minha pelo menos tem duas aqui atrás tudo nove pequena né a nossa parece ser maior e mais bonita por sinal essa nave aqui do DLC que tá com a gente ela lembra muito a nave do Star Fox não sei se é só para mim né eu lembrei mas digam aí nos comentários se vocês acharam isso também vamos lá entrando na nave e a gente vai explorar algum planeta saindo aqui da estação segurando W para decolar vamos lá lembrando que o game tá rodando no PC que o gráfico é melhor ainda no PC né no ultra a 60 prêmios aí para vocês apertando M por sinal muita gente reclamou que não tava conseguindo rodar o game no PC né mas tá bem pesado mesmo mas eu tô conseguindo rodar aqui para vocês verem a gente encontrou uma interface do Atlas que é o nosso caminho né a gente tem que ir para o Atlas ele dá muita coisa para a gente encontramos uma anomalia também que é para lá mesmo que a gente vai geralmente na anomalia a gente encontra novas espécies nossa eu pensei que eu tinha batido agora que a gente acabou de sair da estação a câmera passou por dentro dela tem uma construção abandonada ali esse planeta a gente ainda não foi né eu queria ir na anomalia mas ela não tá aqui né a gente vai ter que fazer dobra daí para chegar nela eu não vou nela agora não apertando o seu uso scanner construção abandonada eu já tinha visto cara tem outra falei a gente vai ter que ir em um planeta primeiro para pegar combustível para depois fazer a dobra hiperpropulsor eu não tenho células de dobra eu tenho que construir eu acho que eu posso comprar uma célula de dobra vamos ir naquela construção abandonada ali quem sabe a gente acha algum recurso lá né ativando o propulsor chegando bem rápido três segundos um a gente tá bem em cima aqui já vou descendo o óculos segundos tem outra nave aqui um show tem duas duas naves descendo comigo né ao mesmo tempo o bugir não sei das quantas é o nome quatro segundos três eu vou tentar pousar bem em cima aí chegamos no planeta ele é um planeta venenoso né com chuva tóxica vamos lá eu posso salvar aqui o nosso ponto e a gente chegou bem em cima da construção abandonada aqui né suprimentos meu inventário tá cheio isso é uma coisa péssima do game né o inventário tá sempre cheio a gente pode publicar tudo que a gente acha de descoberta né a gente publica e eu posso renomear antes de publicar que é algo legal de fazer como disse ele tem chuva venenosa o sentinelas são amigáveis né que aquelas naves chatas que vem ver o que a gente tá fazendo a flora é estéreo e a fauna é justa vamos lá eu vou renomear o planeta e carregar ele toda vez que a gente carrega a gente ganha alguma recompensa né não é um planeta muito bom né ele é venenoso mas eu vou dar um nome bem legal para ele que é o max planet aí vamos aceitando planeta max planet então e alguém pode passar por esse planeta se der sorte né de fazer o mesmo caminho que eu tô fazendo cair no mesmo planeta que eu que é muito grande a possibilidade é uma coisa mínima né mas se algum inscrito em alguns anos Luz aí conseguir chegar no max planet comente aí né comentando aqui para ver o que a gente encontra eu precisava livrar meu inventário primeiro né que eu vou pegar vários itens aqui eu tô sem espaço nenhum vamos ver o que eu consigo tentando juntar os dados que tem na nave acho que não tem nada na nave que eu possa juntar em em muito carbono né eu posso recarregar isso daqui construção abandonada analisando o log e para vocês lerem o texto ali né eu descobri mais informações sobre viajante ele deixou algo que vai me ajudar na minha jornada uma nova tecnologia são os aprimoramentos né a gente pode colocar muita coisa no nosso traje e aprimorando a a nossa nave também abrindo uma lata de energia muito bom isso daqui é ótimo para o sistema de sobrevivência vamos lá decolando vou tentar achar uma estação por aqui para mim vender os itens escaneando o mapa não mostrou nada de útil eu acho que não é nada que dê para vender isso daqui tem outro lugar lá para frente pode fazer a gente vai a pé mesmo tem mais recursos no chão que eu não posso pegar né porque o nosso inventário tá cheio a sentinela amiga até aqui nesse planeta ela é amiga né e cadê o outro ponto ela um minuto e vinte eu vou a pé enquanto isso a gente analisa os recursos mais uma descoberta caramba ó bicho você tá me batendo sério caramba seus nomes são bonitos hein tá claro bicho vai me bater não quer te matar não usando a mochila jato para fugir dele ele é carnívoro por isso que ele tá me matando sai bicho tem outro bicho parece não é o mesmo pareceu que a seta virou dupla ali não pensei que tinha outra sobe com a mochila deixa o bicho aí caramba caindo com a mochila quase que eu levei em dano tomara que ele não suma aqui né ele me fez me perder agora para onde que eu tava indo é aqui mesmo chequei excelência de saldo 900 unidades creditadas na conta ó que beleza interagindo mais 200 que beleza hein tô ficando rico interagindo usando o nosso chip então o que eu quero um monótono posto avançado colonial uma transmissão ou um abrigo eu quero um posto avançado monólito era ótimo também tá um pouco longe né 12 minutos instalação de manufatura cadê a nave ela ficou lá atrás né eu vou ter que passar por aquele bicho carnívoro de novo tem uma nave duas naves voando ali eles podiam me dar carona até que a chuva tóxica daqui é bem fraca né ela não tá me dando dano ela é do conhecimento aprendemos aberração em é que é uma das línguas né do game tem várias mais uma planta eu não vou tentar ler o nome das plantas mais tá eu desisto nunca dá certo ela tem dois bichos carnívoros vindo até a gente sobe mochila jato caramba se você for no max planet algum dia tenha cuidado com os bichos carnívoros e olha ele tá tentando subir aqui é o mesmo da outra vez analisando e não é outro é tudo carnívoro são tudo maligno né bicho eu devia ter posto max planet mal né o nome do planeta aquele ali eu já conheço é carnívoro também tem outra seta péssimo planeta né depois a gente renomeia outro e coloca max planet 2.0 é o melhor que você vai achar esse daqui é terrível eu vou ter que passar por eles né eu tô pensando como é de nada tá ali tem que ir para lá será que eu consigo voar por cima deles ou ir por aqui que eles não conseguem subir tem quatro quatro bichos vindo atrás de mim para me devorar só porque eu sou gostoso não ia dar muito certo né o que eles iam comer toxicidade né molhado de chuva tóxica roupa espacial e plutônio do inventário né vou fazer upload das descobertas eu vou renomear todos esses bichos vou pôr bicho do mal um se você encontrar ele ele vai tentar te comer a planta eu não vou renomear não mais um bicho renomeando bicho do mal 2 senão esse mal ficou maiúsculo outro não é mais uma planta carregando cuidado com o bicho do mal aí e aí o piloto das terras áridas 6.000 na conta falta vários bichos ainda para descobrir eu espero que eles não sejam do mal como esses um abrigo ali na frente e não é para o abrigo que eu quero ir a instalação de manufatura ali um minuto 30 segundos 25 segundos é aqui né e aqui parece bem pequeno né eu pusei longe assim dois minutos a pé parecia tão perto de cima a 20 segundos diminuiu marco da jornada a gente está alcançado andarilho 15.000 que é a unidade do game né destino alcançado sério é aço reforçado que tá fechado além de tudo eu acho que aí não tá bicho sério não atira nele não não provoca só para analisar o bicho do mal 1 você é fora cara você tá me perseguindo e tem sentinela aqui se eu quebrar essa porta vai vir todo mundo inclusive o bicho do mal 1 atrás de mim eu não sei se vale a pena eu acho que não vai ter o que eu tô querendo aqui sentinelas já ficaram brava comigo pode a porta logo né eu não tenho que matar todas as sentinelas as sentinelas são boas porque elas trocam coisa para a gente vender né mas eu tô sem espaço no inventário não adianta mim lá é porta resistente com vocês três cartuchos de munição eu tô morrendo aí entrei caramba para de me procurar sentinela tá tudo bem entrou aqui dentro vai me olhar só amigo só queria entrar aqui tá vendo pode me escanear vamos lá vou conectar o sistema refrigerante talvez ele esteja super aquecido boa instalação cria vida coube no meu inventário isso como a nossa eu tinha um espaço no inventário coube certinho minha reputação aumentou tem uma enciclopédia aqui vamos interagir palavra nave em GEC olá sentinela você vai ficar na porta até eu sair né tem que ficar de olho para não encontrar o bicho do mal eu acho que eu vou voltar para a estação se eu conseguir decolar né para vender os itens senão não dá para continuar aqui não ó os bichos vão comer a nave agora é sem combustível eu tô cercado por bichos carnívoros e não consigo decolar muito bom vamos lá vou descer vou enfrentar os bichos carnívoros não vou fugir deles na verdade para onde tá lá nossa tem muito bicho incrível pelo menos no meu planeta é rico em espécies né todas as carnívoras mas tem muitas tem um dois três quatro cinco seis bicho atrás de mim tem outro bicho aqui a minha direita mas eu não vou conseguir analisar ele porque eu tô fugindo dos outros plutônio beleza muda a arma para de me comer bicho deixa eu pegar não consegui pegar o Vulture eles me arremessaram sobe aí um ponto alto eu me sinto um gato né eu subi no ponto alto para fugir dos caçadores que estão querendo me comer vou conseguir analisar aquele bicho pelo menos mais você é bomzinho cara eu sou zeizar pegou não ela é carnívoro também só tem bicho carnívoro nesse planeta e tem o tônio ali embaixo rodeado por 10 criaturas que querem me comer ah tem aqui ó arma tô ficando sem energia destraio por tônio ó droga tô sendo mordido que é isso aqui um que beleza uma estáção para aprimorar o traje e garantir mais inventário pra mim e o Thor tá gritando que nem um louco eu tô falando sem parar agora confesso para vocês que realmente nesse vídeo eu estou muito triste porque meu planeta não gosta de mim ele envia muitos bichos para me matar meu próprio planeta né tudo bem eu acho que eu acho que tem outra espécie aqui eu não não é a planta é o bicho que eu quero que escaneia ele tá em cima da planta né ele vai ficar escaneando a planta e não o bicho está esfregando nela esse eu já descobri e você nossa esse é o único dócil do planeta a gente tem que renomear depois você é igual a ele e analisando não é dócil também criatura pastadora é muito show vamos lá fazer upload esse é o dócil bicho bom um esse também é dócil né bicho bom dois e você você é carnívoro né seu peste por sinal os bichos do planeta são bonito né esses esses daqui não são uma espécie de aranha eu não gosto muito de aranha esse daqui é uma aranha caranguejo parece bizarro esse é bicho mal bicho do mal né maul 3 mais uma cratera que a gente descobriu 6 mil unidades recebidas eu quero ir embora agora e para ir embora óbvio que a gente vai ter que passar por agora todos esses bichos porque a minha nave está lá no fim do mundo e todos os bichos vão querer me matar no meio do caminho e lá vou salvar aqui que a gente não tinha salvo ainda eu peguei plutônio então para recarregar a nossa nave para sair desse planeta que eu quero fugir daqui tem mais plutônio aqui será que eu consigo pegar sem morrer comido aí sem de plutônio eu acho que já dá em pelo menos esse vídeo está ficando radical né eu tenho que correr o tempo todo comerciante ingueque sai aranha caranguejo mais uma dá licença tô passando 30 segundos mochila jato para recarregar a minha corrida né que eu tô cansando ali o levei dano e corre mais um pouquinho segundo será que consigo correr esses 15 segundos sem parar uma planta ali do lado chegando na nave 4 segundos pulando na nave interagindo entrei um show fui perseguido até aqui com certeza eles vão estar rodeando a nave já tão ela tá tô dentro e você tá fora com a minha nave agora vamos lá recarregando tchau max planet o maxi não vai morar mais aqui se alguém visitar o max planet cuidado com o bicho do mal 1 2 e 3 aqui o alienígena fofo ele quer carbono sempre para interagir com a gente eu não vou dar carbono para ele agora essa é a matriz de provisão do mercado galáctico e deu uma bugada aqui a câmera ficou atrás do vídeo ômega 1 eu vou vender tudo criar produto célula de dobra finalmente vamos lá a dobra estilo show de luzes chegamos a interface também na nossa frente galáxia de euclides sistema romiak ducho falei certo eu acho não sei marco o tempo da jornada alcançado provavelmente porque a gente achou a interface do atlas batedor dobrou cinco vezes nem ignora a interface é a dobra que interessa abre a porta tem várias palavras aqui no chão né para a gente pegar pelo menos aí eu vou ser mais influente com os gaks né eu sou amigaço mas não sei falar nada o ponto de restauração salvo só de passar em cima a em viking sério queria a palavra em gaki pronto acho que eu passei em cima de todas vão lá falar com o atlas tem uma aqui uma bem no meio a ancião em viking de novo marco da jornada alcançado provavelmente agora ele vai falar do atlas não compreendido eu tenho 30 palavras alfabeto beleza hein vamos interagir e ele tá falando em alienígena ali embaixo mas eu não entendo nada né ele me aceita sabe quem eu sou eu não posso aceitar a oferta dele será grande está cheio de coisas maravilhosas e o caminho do esclarecimento abre para mim a gente ganha uma pedra do atlas para juntar eu posso interagir com ele de novo não né só uma vez e já me deu até célula de dobra né duas como que a gente vai embora mas enfim galera esse vídeo vai ficando por aqui se vocês quiserem mais no man sky aqui no canal se vocês quiserem explorar novos planetas e conhecer o max planet 2.0 digam aí nos comentários deixe seu gostei também se inscreva no canal agora para acompanhar os próximos vídeos não se esqueça de fazer uma doação para o nosso site o link está aí na descrição o novo sistema de doação que a gente implementou lá na atualização do maxi em alumínio e siga também nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui é isso aí galera até a próxima